Música Gente, o caipira já está pronto Eu não ia filmar hoje, mas o homem quer que filma aqui, gente Nós vamos fazer uma feijoada aqui hoje Hoje é sábado, aliás E nós vamos fazer uma feijoada E ele resolveu acender, porque já está pronto Mas como vocês veem, não está coberto ainda Não terminou, eu só queria acender quando terminasse Mas vamos inaugurar hoje, gente, com uma feijoada Aniversário do irmão Noronha aqui hoje E a gente vai comemorar com a feijoada Então eu vou trazer os ingredientes para cá Ele já colocou a panela Já está pegando fogo, né, meu bem Ó, quente, quente, gente, ó Pegando fogo E aí eu vou buscar ali os ingredientes Para a gente ir jogando aqui Eu vou mostrando para vocês Como que a gente faz aqui a nossa feijoada Um vídeo bem simples, tá, gente Para vocês aí Só para nós testarmos a caipira, né, meu bem É Então eu vou lá pegar os ingredientes Já ficou top Gente, aqui como a panela já está quente, ó Eu vou colocar a banha Daí aqui, ó, eu já tenho os ingredientes Bacon, calabresa Estou fritando lá no fogão Lá dentro de casa, na panela de pressão Os couro, gente Os pé de porco e os couro Aqui eu já tenho cebola, ó Picada Pimenta bode com alho E olha o nosso fogo aqui, gente Como é que está, ó Top Daí aqui primeiro Eu vou fritar, gente O bacon, ó Eu gosto de colocar assim, gente Os pedaços maiores, né Porque é para feijoada Para ele ficar mesmo aparecendo E eu que não batava fé, gente Nessa chapa aqui, ó Eu queria um buraco Eu gosto de ver o fogo Mas aqui, ó Olha que top Muito top Gente, eu estou aqui cozinhando Aqui no meu fogão, sabe E emocionado Quanto que Deus É maravilhoso, né As coisas que Deus faz Para nós É sempre com perfeição, né Às vezes a gente pede algo Que a gente quer Mas Deus Ele sempre nos dá O que a gente necessita É Eu chorei demais Falando desse Desse fogão Para todo mundo Que eu falei E no Instagram também E E às vezes você pensa assim Ah, chorando por causa de um caipira Gente, era o meu sonho Era o meu sonho Ter uma cozinha Com um caipira Pensa num trem Que eu sonhava Era Eu ficava babando Quando eu chegava nos lugares E eu via um caipira Então eu me emociono Sabe Em saber que Deus nos dá Aquilo que a gente Pede para ele Que ele vê Que a gente necessita Deus é bom E Deus é maravilhoso Gente Então Estou muito feliz Nem está terminada aqui ainda Como eu disse Eu nem queria Vai ter um vídeo Inaugurando o fogão Já pronto Aqui com cerâmica E tudo, tá Mas esse aqui O boy está empolgado Para cozinhar logo nele Então Bora seguir o empolgamento Aí do boy Né, gente Vamos fazer aqui Uma feijoada da hora E eu já quero deixar aqui O meu agradecimento A todos vocês Pelo amor de sempre Pelo carinho Pelas mensagens Gente Muito obrigada Sem vocês Eu jamais chegaria Aqui, né Então Que Deus abençoe E retribua tudo Em dobro Para vocês, tá Logo, logo Nós vamos Vai ter muito vídeo Aqui, gente Nessa cozinha Muito vídeo bonito Muito vídeo gostoso Muita receita Nessa cozinha aqui Toda pronta E arrumada Né mesmo Olha aí, gente Olha o boy Que está mexendo Aqui na panela Que ele quer proteger Aqui é fogão Viu, gente Olha Top, né Meu bem Eu te mandei fazer Especialmente Para minha gata Isso mesmo Passou para comer Meu bem Gente, quem gosta De um feijãozinho Todo dia No Caipira É ele, né Olha aí, gente Não suja mais panela O cundo da panela Filma aí Limpinho Que eu areei hoje É isso Ele que areia panela Para mim, gente Ah, sim Pag Aqui é outra Outra Aqui é outra Maravilha Meu bem Agora já pode Colocar a calabresa Viu Não precisa mais não Não precisa mais não Pode colocar a calabresa Gente, e ligeiro Né, meu bem Terminando aqui Até eu vou virar Mexiculta Bem aqui Esquenta Ligeirinho Né, meu bem Aí aqui Gente, deixa eu mostrar Para vocês Olha aqui O nosso feijão Já está cozido A colher caiu lá dentro Olha aí, gente Eu agora Vamos dar uma fritada Na calabresa E aqui Tem Cortei mais um cheirinho Verde aqui Aquela cebola grandona E o fogo aqui, gente Está mil graus Não é fogo Não é fogo Nossa do céu Feijoada Top das galáxias Só falta mesmo cobrir Né, meu bem? Só falta cobrir Cobrir e tampou Acabou Olha lá Olha a tocha Lá de fumaça Saindo Deixa eu mostrar Olha lá A tocha Viu? E o que manda Num caipira Para não fumaçar Dentro de casa É a chaminé Né, meu bem? Gente, olha aqui O tanto que é ligeiro Como vocês viram aí O boy está mais afoito Né, minha gente? Olha Já está fritando aqui A calabresa Vou dar uma fritada Aqui bem boa nela Uma recheada Ó E daí aqui Já estou com o feijão cozido Tá, gente? Bem cozidinho Cozei na panela de pressão E aí agora A gente vai colocar ele Aqui dentro E eu vou lá ver No fogão lá dentro A Sunara está me ajudando Tá, gente? Eu coloquei lá Os couro e os pés lá Para poder Fritar E dar uma cozinhada Na panela de pressão Né? Ai, gente Estou muito feliz Com o meu fogão Ô, Jesus Obrigada, Senhor Obrigada, Deus Olha lá, gente Quem chegou para afilar A boia da Nora Diz Diga oi aí, Veona Minha irmã O Marco não quer acender O caipira hoje? Meu Deus do céu Mesmo sem cobrir Pensa Quanto que está Ó Ai, creme Toda de bota rosa Né, fraca? Não Gente, nem mostrei Meu look para vocês Olha aí, gente Combinadinha Minha tia, meus pés Estão todos rachados Deu limpar o quintal Minha irmã Está na carne viva Bicho Mas aqui está Não, Lia Como é que você Não ia ficar Não, o Marco Me fez Eles queriam fazer A feijoada Aqui hoje Aí quis acender Vai ficar top, hein? Aí segunda-feira Já vai cobrir Aí cobriu O homem vai empolgir Não pode chamar Eu todo domingo Olha aí, gente Nem precisa chamar nela Já só oferece Ai, ai, gente Amo demais Essa véia, gente Vocês não têm noção Do amor e do carinho Que eu chamo ela de véia E o respeito Amo demais E é recíproco Porque eu sei Que ela também me ama Gente, olha aqui A calabresa já fritou E aí eu coloquei agora O cheiro verde A cebola Pra dar aquela fritada O alho aqui Friturado, ó É daquela Fritada No fogo aqui, minha gente Pense A arzinha arrebentou No fogão mesmo Eu não tava botando Certo nessa chapa não Viu, gente? Não, é? Agora eu vou dar uma fritada aqui Aí eu vou vir com o que tá lá na panela de pressão Os couro, viu? Não coloco, gente Folha de louro Eu sei que o louro É um dos ingredientes principais da feijoada Mas eu não coloco Por causa do meu esposo Ele não gosta De jeito nenhum Mas eu coloquei aqui Cebolinha Cebolinha verde Coloquei manjericão Coloquei pimenta de cheiro Pimenta bode Coentro Eu coloquei um pouquinho Que ele também não gosta Mas eu coloquei Um pouquinho Mas olha aí, ó Agora vamos deixar fritar bem Principalmente o alho, né? Gente, olha aqui, ó Agora meu bem vai colocar Meu bem É... Vai colocar com Com água e tudo? Acho que não Tira aí, ó Com essa colher Agora, gente Ele vai colocar aqui O couro do porco Não, coloca só o couro, meu bem Aqui tá tudo frito Aí agora ele vai colocar aqui o caldo O caldo não O couro e os pés do porco, viu? Nós vamos colocar aqui Pra então nós colocarmos o feijão aqui dentro Pode, pode Deixa eu só mostrar aí, meu bem Antes de tu despejar Olha aí, gente, ó Aí eu... Olha aqui Pera aí Aí eu frito, gente E coloco, ó Na pressão Pra dar aquela cozinhada Vai, meu bem Coloca Olha aí, gente Ó O couro E pé de porco Aí agora eu vou dar aqui uma mexida Vou É... Agora ver o tempero Como é que tá o tempero E a gente já vai colocar O feijão Tá bom? Olha que delícia, gente Que bonito que o trem já tá Tem aí grudado, né, meu bem? Porque aqui, gente Ele ainda vai cozinhar mais Com os temperos, viu? Ainda vai cozinhar mais aqui Aí eu vou mostrar pra vocês ali A farofinha Que nós já fizemos E a minha sogra chegou aqui E ela vai fazer agora, gente O arroz Cozinhou, Marcos? Cozinhou Agora cozinhou Gente, agora aqui, ó Já deu uma recheada Já experimentei o sal Agora o Marcos vai colocar aqui O feijão preto Coloca, meu bem É o feijão preto, tá, gente? Olha que maravilha Sonara, agora tu busca lá O feijão preto Agora eu vou dar uma mexida Nós vamos colocar aqui Mais um pouco de água Aí eu vou colocar, gente O caldo Que eu cozinhei Os pés do porco Que eu vou colocar aqui E tampar E deixar Ela dar mais uma cozinhada, viu? Olha que delícia Eu acho que pode pegar Mais um pouco de água Olha aí, gente O tanto que o trem tá bonito Aí nós vamos agora, gente Experimentar o sal aqui de novo Se não tiver bom de sal Nós colocamos mais um pouquinho de sal, tá? E aí, gente Eu só parti pro abraço Eu vou ver se ainda tem Mais um cheiro verde ali Que eu vou jogar mais um cheiro verde aqui Mas olha aí Vou mostrar aqui pra vocês Que já tá pronto, ó Uma farofinha Só bacon Alho Cebola E farinha, tá? E aqui, ó A Veona vai fazer O arroz, né? É Olha aí, ó Fazer uma panelada Aqui de arroz, gente E aqui já temos a farofinha pronta Gente, olha só Que delícia, ó Tá tudo bem cozidinho Derretendo Olha que maravilha Já experimentei o sal Já ferveu aqui Bem fervido Tá pronto, tá? Agora a gente tá só esperando ali o arroz Vou colocar a mesa Pra gente orar E almoçar Mas aqui tá no jeito, ó Tá bem delicioso Olha isso aqui, gente Quem ama um pé de porco Quem levanta a mão Deixa aqui nos comentários, gente Se é assim que vocês fazem a feijoada de vocês Ou é diferente Qual o tempero mais que vocês usam aí Como eu falei pra vocês Além de todos esses temperos Eu uso louro, né? Mas devido aqui ao boy, né? Não vamos colocar louro Pra não caçar briga com o marido, né, gente? Mas aqui já está pronta Tá bom? E aí agora a gente vai orar Pra gente almoçar E o fogãozão, gente, tá? Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Gente, nós vamos orar agora pra almoçar E você que é meu inscrito aqui Que quer continuar assistindo E ouvindo essa música Eu vou deixar o link aqui do meu pastor Enéas Né, pastor Enéas? Onde você vai estar ouvindo toda essa música completa Só clicar no link Que vai estar fixado aqui no primeiro comentário E eu já peço vocês, meus inscritos Pra irem lá no canal dele Não só ouvir a música Mas também se inscrever Não é, pastor? A regra dos três Se inscreva, curta e compartilha Isso aí Bora orar, então, pra nós almoçarmos Vamos agradecer a Deus E hoje um dia especial Em que estamos celebrando O aniversário do irmão Noronha Em 59 anos A Bíblia diz no salmo Ensina-nos a contar os nossos dias De maneira que alcancemos o coração sábio A gente nunca viveu esse versículo Tanto em densidade, irmão Milton Como nesse período Normalmente a gente celebra anos Mas nós estamos aprendendo a celebrar dias Porque a gente vive um momento de tanta estabilidade E hoje nós celebramos esse dia que o Senhor fez na Noronha Alcançar coração, sabe? Coração é o centro das decisões Pra que todas as suas decisões Sejam feitas no Senhor Todas as portas que o Senhor tem aberto pra você Você possa entrar nela E dentro dela decidir no Senhor Amém? Aqui tem uma igreja Aqui tem amigos Pessoas que tem um carinho especial por você Estamos aqui A tua presença, Pai É a razão de estarmos reunidos Porque o Senhor é aquele que nos dá vida Aquele que nos fortalece Aquele que cuida de nós Nós oramos pelo irmão Noron, Pai O Senhor conhece o coração do teu filho E sabe dos seus anseios Dos seus projetos De tudo aquilo que ele tem apresentado ao Senhor E como igreja nós intercedemos por esses projetos Que o Senhor abençoe o teu filho Na sua saúde, no seu trabalho Na sua família E em tudo que ele colocar as suas mãos Obrigado por esse alimento Pela vida de cada um Por essa fazenda Pelos irmãos Continue, Pai Nos abraçando pra tua presença Muito obrigado Nós te agradecemos No nome de Jesus Amém Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que o novo tempo vai chegar Amém? Bora comer, né, gente? Bora comer, gente Então, pediu a hora, Tom Tá servido Não, pediu a hora Eu mesmo Eu estou sempre Que vai acontecer Para ir snares Eu continuo Que vai acontecer Amém faster Que vai vencer A mais Há Pá Má E Terce Dá Dá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Com fé em Deus Dentro dessas duas semanas A gente finaliza Em nome de Jesus Que os anjos digam amém Eu vou finalizar o fogão Aí eu vou fazer um vídeo bem top Da inauguração mesmo do fogão Eu não ia filmar hoje Mas aí o meu esposo quis acender ele A gente já tinha acendido Pra fazer o teste aqui Ontem à noite Que o rapaz terminou ontem à noite A gente acendeu pra fazer o teste Da chaminé E aí Ele quis acender hoje Porque é da empolgação, né gente? E a gente tava fazendo essa Essa feijoada aí É aniversário do irmão Noronha E o irmão Noronha Gente mais acionária Que vocês sempre viam eles aqui Eles foram embora Pra paraíso Que é aqui pertinho Duas horas aqui de viagem Da minha cidade Aí o aniversário do irmão Noronha Ele quis vir passar Conosco aqui E fomos comemorar aniversário dele Então Filmei pra vocês Vocês viram, gente? Que top O caipira, né? Bem bom Tem um vídeo aqui no canal Vou deixar o vídeo aqui pra vocês, tá? O próximo vídeo aqui Na sequência Pra vocês Quem não viu Vê E Sei lá Chamar um pedreiro Se o seu esposo fizer Faz, gente Porque é muito bom A minha sogra ficou encantada Do fogão Não fazer fumaça E nem Empretejar Como diz nós aqui, né? Que é sujar O fundo das panelas Que é isso É muito importante Gente Eu fiquei muito emocionada Com o fogão aqui Ainda estou, né? Agradecer mesmo A Deus Porque Como eu falei pra vocês Eu tinha muita Muita vontade mesmo De ter um fogão caipira E estou tendo O que eu sempre quis, né? Graças a Deus Glória a Deus A Deus Toda honra Toda glória Todo louvor É por causa dele Por meio dele Que eu estou aqui E quero agradecer vocês Mais uma vez Por estarem aqui comigo Por curtir Compartilhar E gostar Do meu trabalho Tá? Sem vocês também Isso aqui não aconteceria Tá? E é isso Vim finalizar o vídeo Com vocês E pedir também, gente Pra vocês Irem lá no canal Do meu pastor Enéas, tá? Ele gravou o vídeo Dessa música E vão lá E vão lá Assiste Curte Comenta Se inscreva No canal dele Tá bom? E é isso Vim finalizar o vídeo Com vocês E dizer mais uma vez Muito obrigado Que Deus abençoe E recompense vocês Infinitamente Mais Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Cheiro, meu povo Vou tomar um banho agora, gente Porque, pensa Tô só o caldo da piaba